Trouxe aqui três caras que fazem muito sucesso entre os jovens. Então palmas para Mareça, Thomas e Bruno vão subir aqui ao palco, vocês vão entender. Eu quero entender primeiro os jovens. Mareça, quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17, puta, já deu merda, tá? Já veio o demônio aqui, não faz nada. Bruno, quantos anos você tem? 21. 21, e você? 19. 19, legal, uma escalinha do fracasso. Bom, o que você faz da vida, Mareça? Eu sou artista, eu canto, eu atuo e eu faço muita coisa da vida. Quantos seguidores você tem? Atualmente 6,4 milhões. Um cara só. O pai dela, uau! Uau, gente, uau! O pai dela, gritando sozinho. E a galera, não, de boa, super de boa. Bruno, você faz o que da vida? Sou influencer, meu. Sou blogueiro. Oi, lindos e lindas, tudo bem? Ah, sou youtuber também. É muito bom. Se a gente desligar o celular, você morre, né? Sim, nossa, eu não tenho o que fazer, eu fico vegetando. Você tem 21 anos, você... Quantos seguidores você tem? Meio milhão. Meio milhão. Tá, vai pra lá então. Thomas, quantos seguidores você tem? 5 milhões... Caralho, tá crescendo! 5 mil... 7 milhões... 9 mil... O cara subindo, gobbles... 5.1... 5 milhões... Ah, 5.1... Você perdeu 100 mil agora. 5.1... 5. 4 e meio, tá falando merda agora. Passou pra ele, agora ele tá com 3 milhões. Saiu dele, veio pra cá, a galera... Eu queria que vocês contassem histórias. Eu quero ouvir histórias de jovens. Maria, você tem alguma história bizarra da tua vida, alguma coisa assim? Você trabalhou em várias novelas, certo? Uma. Tá certo, então. Quero que você me conte assim, como é que é a vida de jovem? Conta uma história engraçada tua. Nossa. Tá bacana. Brunão, você tem alguma coisa bizarra pra contar? É, mais trágica do que engraçada. Tipo, eu dormi na casa do meu amigo... Aêêêê! Amigo, né? Amigo! Hã? 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 Entendeu? Esse é o humor velho. Esse o pessoal tá assim, nossa, que babaca, meu. Ele não. Essa turma é outra turma. Vai. Então, aí acordamos cedo, aí foi a piscina, a mãe dele falou. Aí fui eu, a mãe dele, a irmã... A mãe aí, irmã? Já vi esse vídeo. Fomos gerar pra piscina, ok. Aí bateu aquela vontade de cagar, mano. E tipo, naquela época eu tinha uns 12, 13 anos, tipo... Pra mim, era o auge, tipo, peidar na frente de alguém, tipo, cagar... É o auge? Caralho! Eu tinha muita vergonha, muita... Ah, tá, achei que é tipo, mano, peidei, peidei. Não era uma coisa boa, era uma coisa... Eu tinha muita vergonha, era muito resguardado. Aí, tá, eu falei, acho que eu vou subir, porque minha mãe quer almoçar comigo, não sei o que, vou pra minha casa. Aí eu subi, eu falei, mano, não vai dar tempo de cagar. Quer dizer, não vai dar tempo de esperar. Aí eu fui cagar lá. Demorou. Eu caguei, mas eu soltei o negócio, você não tá entendendo. Aí, na hora, mini play, bonitinho, pá, na hora de dar descarga. Quem disse que descia? Ah, mas isso é normal, Deus faz isso. Calma, não, mas o que eu fiz, a minha reação. Falei, mano, não posso deixar isso aqui. Eles não sabiam que fui eu, porque, tipo, o copo comentava sozinho, eles estavam na piscina. Eu subi sozinho. Falei, calma, uma pausa. Você não acha que, às vezes, o dono da casa faz de propósito essas coisas? Ele sacaria, vamos quebrar, vamos ver quem vai nunca mais vir aqui usar minha piscina. Eu acho que eles fazem isso. Ela falou, mano, não posso deixar isso aqui, vamos saber que fui eu. Pra quê? Aí eu fui na cozinha, peguei uma sacola. Juro, mano. Vocês vão achar que é mentira, eu juro que é verdade. Eu tinha muita vergonha. Enfiei a mão lá na bosta. Aí eu fui até o corredor do prédio, joguei no lixo, voltei no que eu tava lavando a mão, subi a arma dele. Se eu tivesse demorado dois minutos, ela me pegava o cocô na mão, atravessando o apartamento com o cocô na mão. Tipo um filho, né? Tipo, por dois minutos. Sabe o que eu farei se fosse você? Hum, petit gâteau. Porque a única coisa... Nada, comprei quer, parei seis. Sei lá, inventa... Thomas, é legal como o jovem coloca o celular. Fala a tua história. Mano, eu era muito pequeno, primeiramente, tá? Porque você é um grande adulto. Não, ó, eu fui no cinema, e aí eu tava saindo do cinema, e eu tava muito apertado pra mijar. Caralho, é só isso a vida de vocês? Os caras nunca jogaram um videogame, ó, caga ou mija. Não, ele me copiou, certeza, mano. Porque eu... Você carregou o mijo. Não, é sério, e a gente tava muito atrasado, tava aí o meu pai. E aí, tipo, ele falou, não, faz no copo, no copo do filme, do cinema, né? Não, não do filme, o copo lá da Coca-Cola. E aí... Eu não tô entendendo que cinema é esse. Não, depois do filme, eu fui no cinema, e depois do filme a gente tá indo pro carro atrasado. Aí chegou no carro e falei... Seu pai não tem uma capacidade mental de falar, filho, tem uma porta ali, e dentro dela tem uma privada em você urina. Seu pai tava com muita pressa pra ir embora, e foda-se o filho. Sou eu, seu pai. Só pode ser. Eu tava dentro do carro, o banheiro era muito longe. Aí eu fiz no copo, né? Mano, eu indo pra casa e tal, não sei o quê. Olha que eu tomo, meu irmão, tá meio... Não, 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 não. Você não deu de leoto machida. Você tava ali com o copo. Mas por que você resolveu beber a sua urina? Mas eu não sabia, eu achei que era Coca-Cola, era o copo da Coca. Era aqueles copos de cinema, sabe? Tipo do McDonald's. Cara, quer dizer, se vocês se juntam, dá uma merda de... Se você caga numa caixa do Big Mac, ele vai. Conta da cocaína lá do... Que isso, velho! Mano, os caras... Não, vocês estavam falando um negócio de xixi e cocô. Conta da cocaína no dia que a gente bateu na nossa mãe. Ha, 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 yes! Não é que eu peguei uma Uber uma vez... Uma Uber? É, era uma Uber. É a Uber do barulho. Aí ela cheirava e ofereceu pra gente, por uma boa... Ah, que eu não sei o que vocês querem. Não, 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 não existe isso. Agora vamos lá, Marissa, agora dá mó dozinha dela. Ela fala, tem uma história, uma vez eu peguei uma borboleta. Não tem pra onde ir. Só se você falar que você era Uber. Aí fudeu, aí ia ser... Mas quando eu tinha uns 5 anos... Sei lá quantos anos eu tinha, minha mãe tá aqui, ela que sabe. Mas a gente foi no mercado. E tipo, eu morava no interior e tal. E tipo, aquela época... Que interior que era em Taos? Limeira. Limeira, Taos. Taos, é. E aí a gente tava lá, e aí ela tava fazendo a compra dela. E eu atrás, bonitinha, pequenininha. Aí eu vi um Kinder Ovo, né? Na época era, sei lá, 1,50. Porra! Não? Não, mas... Na minha época, eu fiquei triste, porque na nossa época era 13 centavos. E a gente... 1,50? Muito tio. Hoje é 14 conto, né? Hoje é... 14? Mas vem o quê? Vem as fezes dele? E aí, ela passando no caixa, eu peguei, tum, coloquei na bolsa. E passei. Tipo, fui embora com ovo sem pagar. Eu sou uma ladra de ovos. E aí, chegando no carro, eu me abro o ovo e minha mãe fala, Marisa, que ovo é esse? Ela fala, ué, mãe, eu peguei lá no mercado. Ela, eu não paguei esse ovo. E aí eu falei, ah, mas eu peguei e comecei a comer. E minha mãe começou a chorar. Tipo, a minha filha é uma ladra. A minha filha... Passei as casas do povo e não deixou eu descer. Agora conta a história engraçada. Nossa, que babaca. Macho escroto, babaca. Mas humilha esse merda. O que você vai passar engraçado, né? Toma, seu otário, seu bosta. É comum. Desculpa por ser homem. Ele rouba sempre, né? Desculpa por ser homem. Seu bosta. Seu merda. Pelo menos ela não é evangélica. Sou sim. Ah, você é? Tá, toma junto. Foi mal. Foi mal. Posso fazer o seguinte? Eu queria mudar o negócio. Só porque você foi... Cala a boca, mano. Vai se foder, seu merda. Filha da puta. Esse moleque precisou ver essas... Filha da puta. Olha aqui, caralho. Tá na hora de você aprender a tomar porrada. Vou te defender sempre, mano. Seu merda. Vai beber seu mijo. Seu merda. Eu ia fazer com esse cara. Babaca. Eu ia fazer com ele. Cagão. Vou fazer com ela. O que passa? Coitado do pai do Pedrinho lendo esses negócios. Tem uma criança no grupo. Puta. De sete anos. Fire Aband. Isso quer dizer... Evolua, piranha. Algo. Acha. 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 Tchau, tchau.